Música Estados Unidos se apoia projeto e setor saúde no educação IHRA Timor-Leste Representante Millennium Challenge Corporation acompanha Rússia, encarregado o embaixador Estados Unidos da América, acarregado o Presidente da República Segunda-Né rodiculia com o projeto de MCC, Serralo e Timor-Leste, Batinan e Dané Rafael Soromoto, Resident Country Director, MCC, Ratatán O projeto de Iracné se foca ali no assunto sanitário, saúde e educação Objetivo do projeto de Iracné atuaria capacidade de Timor-Leste e Sirenian Especialmente o problema na relação com a saúde, na educação, não particularmente Atrás do crescimento Também é importante ter essa maior ideia na capacidade, não envolve a Sira e o mundo Com a capacidade em Mabarakiha A Mimos tenta criar estação de saneamento no tratamento Não é ser a Mós B no apoio, desinfeta, B e Redililara Não é Mós e o município de Sira O apoio com esse parceiro adicional Haneçam Banco de Desenvolvimento Asiático No Banco Mundial Nebeia empréstimo O de apoio e abastecimento B e Mós Support water supply No Nemos e o programa Honaran Hanorin No Lidera Futuro Zeração Timor-Leste Programa educativo Refere e concentra Para alunos secundários Professor No administrador Sira Tamba Sira Precisa retan apoio O de radia Sira Né capacidade Atonune Belelore Escola Sira Batonível Superior Projeto Iracné Se implementa E retina Né No C Gasta orçamento Montante Tocon Atos Hat Raysion Mateus Romário Adaric Menex GmN